É uma coisa da família da escuda lá. É escuda? Aí sai num vídeo de cansamento lá. Uma gravatinha. Já comprou umas quatro gravatas lá. Molha a tolha assim, sabe? Comprou uma grandona assim, que faz essa língua de boi. Isso vai ver. É. Você tem que passar a mesma pessoa até. Eu e o modelo. Ó Max. Qual que é a sua premisa pegada? Tranquilo. Light. Light. Olha Cris, você tá arrumado? Botou só a primeira. Tem que ir no celular. 200. A gente tá assim. Incorporou. Incorporou a noiva. Deixa eu sair um pouco dessas coisas. Eu senti em casa, bota fogo nessa casa. Já chama a galera pra curtir ainda. Ai que legal. Chega. Pegada. Vamos tirar, vai. Gira, gira. Cuidado com a cabeça. Tá longe? É verdade. Tá onda? Carinho. Quem vai casar, quem vai casar? Beleza. Vai! 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 De verdade. Tipo assim. A gente pensou isso todos os anos na verdade. Imagina só, eu acho que não vai cair na ficha pra hoje. Nem fala que eu vou chorar, mano. Você sabe que você tá emocionada? Não tem como não é ver. Eu não fiquei emocionada. Você tá tipo assim, encreditando no seu casamento? Tipo, acho que a ficha vai cair quando eu ver tudo mesmo acontecendo. Os cabelos ficam tops. Cara, a gente tem que tipo, aproveitar muito, cara. Não dá pra esquecer, sabe? Que hoje é o seu casamento. Que hoje é tudo que você sonha, o seu sonho diz aí. Que hoje é tudo que você sonha, o seu sonho diz aí. É isso. É isso. Você quer... Isso. E a morte foi uma luta E as leis foram brilhantes Mas eu deixei-o atrás Além de tudo que eu disse Um beijo do Tom Esquerdo 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 Move Que Podcast Quegeld Apolo QueOL Alegre 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 Vamos lá! É o... É o... É o... É o... É o... 1, 2, 3, e vai!